Na superfície, um cérebro deprimido se parece muito com um cérebro saudável, mas por dentro as diferenças são claras. Durante a depressão, o cérebro não está operando com força total na área responsável pelas emoções. Pense nele como centro de controle emocional do cérebro. O centro de controle emocional transmite sinais ao longo das vias neurais de e para áreas do cérebro que determinam como agimos, reagimos e respondemos a situações, pensamentos e sentimentos. Em um cérebro deprimido, eles se tornaram menos ativos ou até inativos. Em outras palavras, sinais que regulariam o humor e as emoções não funcionam corretamente na depressão. Isso afeta a capacidade do cérebro de compreender, avaliar e reagir ao que está acontecendo ao seu redor. O tratamento de estimulação magnética transcraniana da Megventure é seguro, não invasivo e aprovado pela Anvisa. Ele usa pulsos magnéticos para atingir as áreas exatas do cérebro afetadas pela depressão, estimulando e fortalecendo essas vias neurais. Como acontece ao exercitar um músculo, com o tempo, os sinais inativos se reestabelecem e se reconectam novamente da forma adequada, restaurando assim o centro de controle emocional.